Salve tropinha! Família, tamo junto! Vídeozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa. O bicho é muito vagabundo, velho. Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho. Mano, manda essa música aqui nos grupos da família e vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa. Isso foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz. Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão. Até você vir do nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. É que eu era pequenininho tipo Plutão. Você veio do nada, me deu a mão. Depois me fez voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Um gato eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé. Deixo eles na bota, só falando. Abaixo do rastreador, ninguém sabe de outro, eu sigo no meu plano. Outra vai, outra cápsula do tempo panar. Só relaxa, se quiser eu gato o palco em minha voz. Cruze essa cidade pra te ver, baby. Nunca é tarde pra gente se conhecer. Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz. Fazendo algo simples como levantar da cama. A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana. Me chama, só me fala que me ama. Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro. Só tinha umas letras velhas na caixa. Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba. Deixa os inimigos em coma. Rezando pra mim a vibe acaba. Tão pequenininho tipo Plutão. Plutão. Até você vindo nada e segura a minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Até você vindo nada e segura a minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Se abraça. Se o mundo inteiro tá cruel, vaza. Eu fiz o meu universo inteiro em casa. Tão longe dessa gente esnobe. E eu sei que eu sou feliz. Por isso eu canto alto. Quando eu tô contigo aqui danço descalço. Simples mas a vida é assim. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutão. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutãozinho. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutãozinho. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos olha o que a gente fez. Plutãozinho. Mano depois de eu ir fazer essa música. Eu refleti que. Bemizinho. Talvez meu gato possa estar dando móvel. Eu leio em Plutão. Plutãozinho. Sei lá. Yeah, yeah. Bemizinho. Mas ele volta. A gente sempre volta pra casa. Yeah, yeah. Plutãozinho. Yeah, yeah. Bemizinho. Yeah, yeah. Plutãozinho. I think that I'm invisible. I'm invisible.